A perna tremia assim, ó, não parava de pé Contando com roupa nova da primeira delícia Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nossa amor foi tão profundo Impossível me esquecer O meu corpo tem as ruas digitais Mas aqui tá tímido um beijo de tua dor Estou pensando em escrever A hora que eu te amo e não consegui Hoje eu encontrei recado Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de padrão São vitratos, videotapes e gostar É uma condição na capa de ceder E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Hoje você vai ouvir Minha relação de amor Ouvi você e me ensinei Você vai saber Minha relação desse lado Eu quero aprender Que eu morro por você Que eu não resisto Sem você Hoje eu encontrei Hoje eu encontrei Um diabo Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha relação de amor Ouvi você e me ensinei Eu vou Você vai saber Você vai saber Nação desse lado Eu quero aprender Que eu não resisto Você vai ouvir Minha relação de amor Ouvi você e me ensinei Eu Você vai saber Minha relação de amor Minha relação de amor Ouvi você e me ensinei Eu não resisto Você vai saber Você vai saber Eu não resisto Você vai saber 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 ''Lar de amor ''